Desenha junto com vocês Toma com desenha junto com vocês Da chuva, bom, bom, bom Fomigas marcham de duas em duas Pra lá, pra cá Fomigas marcham de duas em duas Pra lá, pra cá Fomigas marcham de duas em duas A formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando Para baixo do chão E fugindo da chuva Bom, bom, bom Fomigas marcham de três em três Pra lá, pra cá Fomigas marcham de três em três Pra lá, pra cá Fomigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando Para baixo do chão E fugindo da chuva Fomigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Fomigas marcham de quatro em quatro Pra lá, pra cá Fomigas marcham de quatro em quatro